Fala, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui, Cristiano Rodrigues, motorista de aplicativo na cidade de Belo Horizonte e na região metropolitana, galera. Há três anos, né? Desde ali do iniciozinho da pandemia, eu tô aqui trabalhando com motorista de aplicativo de maneira integral. E é por conta disso que muito tem se falado nesses últimos dias, ainda mais precisamente desde ontem. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 5 e ontem foi colocado em pauta, né? Foi assinado pelo nosso, então, presidente da república, a PL, ou seja, um projeto de lei que determina a regulamentação do transporte por aplicativo no Brasil. Ou seja, vai ser criado um projeto de lei, ou seja, já existe um projeto de lei que precisa ser votado ainda lá na Câmara. E acalme-se que eu quero falar pra vocês como a gente vai poder contribuir com isso lá no final desse vídeo, né? E realmente eu quero pedir pra você que é inscrito aqui no canal ou pra você que eventualmente tá vendo esse vídeo aqui, e pra você que é usuário, acredite que isso também vai impactar muito em você que é usuário, né? Ou você que trabalha como renda extra, fica bem atento, porque uma vez votado e aprovado, vai mexer com você também. Seja você renda extra ou assim como eu, trabalhando aqui há três anos como minha renda principal como motorista de aplicativo. Então eu quero laçar aqui pra vocês que, e é muito importante que eu ouça a opinião de vocês aqui nos comentários, né? E aí eu quero falar lá no final de como a gente vai poder fazer pressão pra que realmente aquelas pessoas que a gente votou lá, né? Inclusive esse canal que começou justamente no dia de eleição. Então justamente aquelas pessoas que a gente votou pra que a gente possa agora cobrar deles, né? Que são nossos deputados federais e nossos senadores, que é a galera que tá lá em cima e que de fato vai decidir isso pra gente. Então pontos positivos, galera, que eu considero dentro desse projeto de lei, né? O governo prevê a arrecadação do INSS, é isso mesmo. Agora pra quem, né, vai ser um autorista de aplicativo, vai ter sim que recolher ali o INSS, né? Como a gente faz hoje em dia, acredito que uma minoria, pode deixar aqui nos comentários aqui, se é o teu caso, tá bom? A galera que paga o MEI, que hoje é algo em torno de R$77,00 ali, R$76,00, R$77,00 ali, que você paga pra poder ter acesso a alguns benefícios, né? Como da aposentadoria, algum auxílio que você precisa ali, no caso de uma que você eventualmente precisar ficar sem trabalhar, você tá pagando ali o seu MEI e isso te garante alguns benefícios, tá, galera? Então, no caso do INSS, pra quem trabalha com carteira assinada, já é recolhido ali direto no seu pagamento e é o que seria aqui pra gente também. Lembrando que a gente não vai ter vínculo empregatício com a Uber, tá, galera? Não é assim, você não vai assinar a sua carteira, não vai ter lá assinado lá na sua carteira, não. Mas isso vai existir um contrato. Assim como a gente assina um contrato, sim, como a gente cadastra o nosso cargo, a gente cadastra o nosso CPF lá na plataforma, a gente tem um contrato com a Uber, né? Que a gente precisa cumprir as diretrizes da empresa pra que a gente não seja penalizado e, às vezes, até banido. Então, existe um contrato, sim, quando você aceita os termos lá, você tá assinando o contrato com a Uber em concordância com as leis que ela impõe dentro da plataforma dela, né? Nós não somos empreendedores, né? A gente atende os clientes da Uber, é o que eu sempre falo aqui no canal. Eu sempre foco no trabalho, sempre foco a gente poder fazer, extrair o melhor da plataforma, né? Fazer administração do nosso tempo, dos nossos gastos, tudo isso eu falo aqui no canal, porém, hoje é um assunto diferente. Por isso que eu considero, de uma certa forma, que essa parte do texto é legal, porque tendo em vista que a gente, a grande maioria dos nossos colegas, não pagam o MEI, né? Você acaba meio que trabalhando ali durante dois anos, um ano, e você acaba não contribuindo. Então, quando você eventualmente precisa disso, talvez lá na frente, se você pensa em se aposentar, você não tem esse benefício, né? Porque você não contribuiu. Então, eu considero que essa é uma parte interessante, né? Que vai, embora seja obrigatório, né? Quando a gente fala em obrigação, é uma coisa ruim. Mas, assim, pelo menos vai doutrinar para que você possa fazer o recolhimento do seu INSS, e isso pode ser algo benéfico, né? Então, tem valores que estão sendo discutidos ainda ali e tal, questão de porcentagem. Hoje fala-se em 25%, né? Isso, então, parte vai ser custeada pela plataforma, coisa aí também que eu não acredito. A plataforma não vai mexer no bolso dela, então, eventualmente, vai ser mexido no bolso do usuário, tá bom? Para poder, a plataforma não vai, não vai querer te pagar muita coisa com relação a isso, não. Mas a gente vai ter, sim, né? Que recolher ali o nosso INSS, que também vai nos garantir lá na frente algum benefício. E a outra, galera, que eu considero também acertada, é a criação de uma categoria para motorista de aplicativo. Essa foi uma briga que aconteceu alguns anos atrás, acho que desde o começo, né? A gente não é muito reconhecido, né? A categoria de motorista de aplicativo não é muito reconhecida. Assim como são os taxistas e os caminhoneiros, vocês lembram bem que lá na pandemia foram liberados pacotes, né? Para motoristas de caminhão e para taxistas, né? Tiveram acesso a alguns benefícios ali e nós não fomos enquadrados, porque o governo não sabia da gente, né? Não foi feito um quantitativo, ele não tinha acesso a esses cadastros e tal. Então, não tinha como saber, né? Quanto pagar ou para quem pagar. Então, a criação de uma categoria exclusiva para motorista de aplicativo, reconhecida pelo governo, é algo que pode ser interessante também. A gente pode ter algum tipo de benefício, por exemplo, como desconto para poder comprar carro, né? Algum desconto ali no nosso IPVA, tendo em vista que aqui em Minas Gerais é 4% o valor da tabela FIP, né? Que a gente paga ali anualmente. Então, eventualmente ali, utilização de faixas exclusivas para poder dar mais fluidez, a gente poder parar em determinados locais. É óbvio que isso é o que eu estou falando, mas é algo que precisa ser discutido também, né? Eu vou falar para vocês lá na frente como a gente vai fazer pressão para a gente fazer com que esse texto seja reescrito, que a gente possam, de fato, ouvir a categoria, ouvir a mim, ouvir a você, para que a gente possa realmente transformar esse texto em algo que seja, de fato, benéfico para nós, motoristas. Então, eu penso que pode ser algo positivo nesse sentido. Ou seja, né? A gente poder usar uma faixa exclusiva ali, estando com o cadastro tudo direitinho, a gente poder fazer paradas em locais onde, normalmente, a gente, às vezes, é penalizado, a gente fica com medo ali. Enfim, ser criado uma estrutura para realmente nos beneficiar e sermos reconhecidos como motoristas de aplicativo, de fato. Temos ali uma categoria reconhecida, né? Porque muitos de nós somos até tratados como memes, né? Falar, ah, fulano é Uber. Ah, fulano não trabalha. Não, você trabalha só de Uber. Ah, fulano não trabalha. Não, ah, você é Uber, né? Enfim, a gente, de fato, se livrar disso e ter, de fato, uma categoria ali para que a gente possa se enquadrar nela, né? E aí vem sindicato e tal. Eu não vou entrar nessa seara aqui porque a galera tem uma preocupação com relação à contribuição sindical, mas isso é opcional, tá, galera? Assim, você não é obrigado a pagar para o sindicato. O sindicato vai estar lá. Tem alguém que te representa, né? Nesse caso, acredito que não me representa. Mas, enfim, existe, tá, galera? Existe um sindicato lá e os caras estão lá para poder lutar pelos nossos direitos. A gente já viu muita gente falando besteira e, inclusive, o presidente do sindicato. Mas, é como eu falei, não vou entrar nisso porque a gente não é obrigado a pagar a contribuição sindical. Mas tem coisas que nos preocupam. É igual, por exemplo, o número de horas. Falar agora dos pontos negativos que eu considero. O número de horas online continua a mesma coisa. Ou seja, você não vai trabalhar só oito horas. Você não vai ter ali que bater cartão, vai ter um horário para trabalhar. Eu, por exemplo, eu trabalho nos horários de pico ali. Vocês sabem que eu faço intervalos regulares. Ou seja, eu trabalho na parte da manhã, faço o intervalo à tarde e volto na parte da tarde, como eu estou chegando em casa aqui agora. Então, isso não vai mudar. Ou seja, o tempo que você vai ficar online em cada aplicativo continua sendo de doze horas, tá, galera? Agora, a gente não sabe se são doze horas corridas ou se são doze horas em corridas, como acontece hoje em dia, por exemplo. Se eventualmente você está parado com o carro, por mais que seu aplicativo seja online, mas se você ficar uma hora sem pegar nenhuma corrida, você vai ter... Você não vai ter esse tempo descontado ali das doze horas, não. Ou seja, você continua tendo essa hora extra para que você possa usar depois, num horário onde tenha muitas corridas. Então, esse é o ponto que ainda precisa ser revisto lá no texto para saber se vão ser doze horas corridas ou doze horas em corridas, né? Acho que deu para entender. E também a questão do imposto de renda, sabe, galera? A gente... Existem ali partes no texto ali também que não ficaram tão claras ainda com relação ao pagamento do imposto de renda. A gente sabe que hoje, com um salário mínimo de R$ 1.400, R$ 1.400 e pouquinho, se eu não me engano, uma pessoa que ganha acima de R$ 32 mil, ela já se torna declarante. Então, isso também vai impactar para a gente. Ou seja, você vai precisar fazer a declaração do seu imposto de renda. Com relação ao pagamento desse imposto, aí sim, né? Se você vai ter que pagar alguma coisa para o governo, aí vão ser feitos os cálculos aí de acordo com o que você vai ganhar durante o ano. Você vai pegar aquele percentual lá e vai fazer a dedução, né? Eu recomendo que você mostre o seu recolhimento anual para um contador, né? Chama um amigo ali, pede para ele poder dar uma checada para você. E assim que a gente tiver acesso a essa porcentagem, né? Que hoje me parece que é de 75%, a gente sim vai saber quando a gente vai, de fato, pagar para o governo, né? A gente vai precisar declarar, assim que a gente vai naturalmente ultrapassar esses R$ 32 mil anuais. Tá bom? Então, gostaria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Eu vou deixar também aqui no link, aqui na descrição desse vídeo, todo o texto, né? Que de fato saiu ontem. Então, eu quero deixar para que vocês leiam. E o mais importante é que vocês deixem a opinião de vocês e façam pressão nessas pessoas que a gente votou, sabe, galera? Para a gente poder realmente... Então, assim, vamos atrás dos deputados federais, vamos na rede social do cara, vamos lá no site oficial da Câmara, senadores. Cara, está na hora da gente encher o saco desses caras. Porque a gente não quer. O governo e a Uber. A Uber já viu com bons olhos essa proposta, porque ela considera que vai ser algo bom para ela. Então, já aceitou. Ou seja, mas ainda vai ser votado. É a hora que a gente precisa fazer pressão. Porque o governo pediu para que seja votada em caráter de urgência. Ou seja, toda a PL que é votada em caráter de urgência, ela é votada em aproximadamente 45 dias. E não, não, a gente não pode aceitar que isso vote de forma com essa urgência. Porque é uma coisa que foi discutida, né? Está sendo discutida há anos, né? Aí agora o texto saiu, os caras já querem votar a aprovação agora em 45 dias. Então, não, a gente não pode aceitar isso. Tem muita coisa no texto ainda que a gente precisa rever. A questão da hora, né? Compensação de horas, que hoje o governo falou que é algo em torno de R$32 a hora. Eu acredito que você ganha um pouco mais do que isso, né? Fazendo corridas ali da forma que eu até mostro aqui no canal, né? Tem muitos vídeos aqui falando sobre isso. Então, eu quero a sua opinião. E o mais importante, você que é daqui da minha audiência, você que é inscrito aqui no canal, cara, a hora de fazer pressão na galera que a gente votou. Preço você também, que é usuário, que às vezes acompanha algum vídeo por aqui, é a gente falar não. A gente não quer a votação dessa PL em caráter de urgência. Não pode, galera. Isso precisa ser revisto. Isso precisa ser reescrito. Tem muitos parágrafos que precisam ouvir a mim, ouvir a você que está aí do outro lado, você que está vendo esse vídeo. A gente precisa ser ouvido. É muito importante que a gente leia o texto, tá, galera? A gente tem que ler. Vou deixar, como eu falei para vocês aqui, para que vocês conheçam toda a proposta, né? Que foi publicada ontem. É muito importante que a gente leia, entenda e aí sim tire as nossas conclusões. Mas com relação a isso, eu quero pedir a contribuição de vocês para que a gente faça pressão. Compartilhe esse vídeo. manda para o seu amigo lá também que está querendo entrar na Uber, o cara que já está, mas não tem noção do que está acontecendo de fato. A gente precisa fazer pressão nessa galera que a gente votou, né? Nesses parlamentares, que realmente é quem vai decidir. Você está entendendo? A gente tem, né? Tem muita gente legal que está lá dentro, sabe? Para a gente ter esse poder de decisão. Agora está na hora de a gente cobrar desses senadores e deputados que a gente colocou lá. Você lembra aquelas legendazinhas lá, aquele monte de numerozinho? São esses caras que vão decidir pela gente. O governo mandou para lá e agora está na mão deles, né? A aprovação ou não dessa PL. A gente acredita que com a pressão da empresa e do governo pode ser que seja aprovada sim. Mas precisam ser feitas revisões, eles precisam ouvir a gente para que a gente possa realmente ter o poder de voz. Então aproveita e dá essa força lá também. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Vamos fazer pressão, galera. Vamos atrás dos deputados, vamos atrás dos senadores, rede social dos caras. Você está entendendo? Mandar e-mail lá na Câmara, começar a fazer pressão que a gente não quer. Vamos subir a hashtag não a votação da PL de regulamentação dos transportes para o aplicativo. Então, muito obrigado a você que esteve aqui até o final desse vídeo. Não deixe de acompanhar aqui o texto completo e os outros vídeos que a gente tem aqui no canal também. Sempre focado no trabalho, sempre focado na dedicação para a gente conseguir sempre os melhores resultados aqui nas plataformas. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E eu fui.